Glória a Deus! Pois, porém, estenderei peres sobre vós, e em vós colquei o meu espírito, e livrei neles, e sabereis que eu sou o Senhor. Profeita ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem que diz ao Espírito Vem dos quatro cantos, Pai Espírito, e as obras sempre as vozes, Pai Divino Os nossos ossos pecaram e mereceram a nossa esperança, nós que estamos portados Portanto, profetiza e diz-lhes Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abri os vossos sepultos e farei subir na vossa sepultura e por isso na terra de Israel E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri os vossos sepultos e farei subir nas vossas sepulturas E eis que colocar em vós o meu espírito e vivereis, e fareis habitar em vossa terra E sabereis que eu sou o Senhor, que digo e faço, diz o Senhor Aleluia 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 O Senhor pode conferir a Palavra de Deus declarar Com sua Ezequiel aos nossos tempos profetizar Liberão, outra vez, com sua Ezequiel aos nossos tempos Liberão, outra vez, com sua Ezequiel aos nossos tempos Liberão Céu se nos fortes, com suas Ezequiel aos nossos tempos Prestes ao atalhar Onde dá-se a lindos, com seus autores para lutar Liberão, outra vez, com sua Ezequiel aos nossos tempos Liberão, outra vez, com sua Ezequiel aos nossos tempos Vem, 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 levantar Vem, 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 levantar Vem, 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 vem Vem, tem, vem, 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 vem Vem,σω, biliyor, seja Ezequiel aos nossos tempos A한다 case. Vem, sound. Amém. 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 A igreja acordando Viveres para ajudar Ouça o clamor de pastores Levanta a igreja a orar Orarão, outra vez Todos que dormem enterrados estão 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 Orarão, outra vez Ação dos feitos vem reabrir Orarão, outra vez Todos que dormem enterrados estão Orarão, outra vez Ação dos feitos vem reabrir Orarão, outra vez Vem reabrir 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 Obrigado.